O Fórum Europeu da Juventude rebelou as quatro cidades finalistas para o título de Capital Europeia de Juventude 2024 e a lista não inclui Vila Nova de Gaia. No entanto, o município continuará com o seu programa de atividades e objetivos delineados para a capital, com o objetivo de continuar a ser uma referência europeia em termos de políticas de juventude. A candidatura de Gaia, que representaria uma terceira capital europeia da juventude para Portugal, algo inédito a nível europeu, foi classificada como extremamente positiva pelo júri, que destacou também o elevado padrão de qualidade das candidaturas submetidas a concurso na edição deste ano. A dinâmica de juventude vai continuar a ter o seu epicentro em Gaia nos próximos tempos. Já no próximo fim de semana, Gaia vai albergar a Conferência de Juventude da Presidência Portuguesa da União Europeia, um evento que vai reunir jovens inovadores sociais de participação do jovem em torno de questões digitais.